Acabou a novela, torcedor do Vasco! Esse cara aí, Manuel Capasso, zagueiro argentino, 26 anos. O Vasco está comprando 50% dos direitos econômicos junto ao Atlético Tucumã. Ele é aguardado no Rio nessa semana, vai assinar por três temporadas, com opção de mais um. Agora o Vasco vai ter um zagueiro de qualidade para jogar ao lado do Léo. Então, faltam ainda um volante, se o Barbieri não colocar Jair e Marlon para jogar juntos, porque eu acho que cabem. Um camisa 10 é fundamental. E alô Barbieri? Tem que mudar o esquema tático, senão o Pedro Raul vai morrer de fome. Tem que jogar em função dele, porque pedir o Pedro Raul para sair e fazer a tabela pivô, aí não dá. Aí vai me irritar Barbieri! Concorda com o pai?